12h31, estamos de volta e agora presta atenção que eu tenho uma dica pra você. Quem usa íntimos gosta de viver suas próprias regras, né? Por isso, nós conversamos com a Maria Júlia, que é uma dessas meninas. E olha só que história ela tem pra contar pra gente. Conta aí, Maria Júlia! Papo Íntimos Às vezes a vida é engraçada. Eu amo rock, sou super fã de um São Paulo, e como vocês podem ver, até minhas roupas têm esse jeito metálico. Mas eu não tenho nenhuma tatuagem. E isso é um problema pros meus amigos. Eles acham que tá faltando alguma coisa em mim. Mas ter ou não ter tatuagem não vai me fazer mais ou menos roqueira que eles. O que eu curto mesmo é calçar meu couturno, vestir minha jaqueta de couro, pegar minha guitarra e fazer mó sonzão na garagem de casa. Eu amo tatu, acho demais quem tem. Mas no meu corpo, mando eu. Eu sou Maria Júlia, sou muito rock and roll e vivo minhas próprias regras. Íntimos, viva suas próprias regras. Muito show, dê o recado, Maria Júlia. É isso mesmo. E jovem tem que ter personalidade, hein? Coloque suas regras na sua vida, não deixa ninguém mudar, não. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, me dá o horário. Me dá o horário aí. 12h30 e 2h. Olha só, gente, na madrugada de hoje, 12h33 agora virou relógio, Na madrugada de hoje, policiais militares de Presidente Figueiredo, no interior do estado, prenderam três homens e apreenderam dois adolescentes. Eles fazem parte de uma quadrilha que agia no município. Coloca na tela pra mim. A polícia chegou até o grupo por meio de uma denúncia anônima. Com eles, foram encontrados aparelhos celulares, duas armas, munições, drogas e cigarros. O trio foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Há suspeitas de que as armas usadas pelo grupo sejam as mesmas roubadas nessa terça-feira no Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo. O caso foi registrado na delegacia do município. E você que tá vendo aí o programa, viu que ontem nós noticiamos aqui que o Fórum de Presidente Figueiredo, né, foi assaltado, arrombado no feriado e tudo, e a polícia tá querendo chegar nos autores desse crime. Já tem algumas suspeitas, porque tem placa de carro, tem a quantidade de indivíduos que chegou a entrar lá no Fórum, mas a polícia ainda investiga. Vamos lá, vamos mudar de assunto rapidinho, vamos lá falar do Enem. Cerca de 40 internos do regime fechado se preparam para o Enem no Compage. Quem vai trazer as informações pra gente, você que tá aí do outro lado, é a nossa repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Pois é, Marcia, eu estou em uma biblioteca e essa aqui tem 8 mil títulos. Ela fica dentro do Compage. A gente veio aqui ao Complexo Penitenciário Anísio Jubim e eu conheci o Edivaldo Caetano, que é o responsável pela biblioteca, e ele já passou no Enem. Não é isso, Edivaldo? Sim, foi isso mesmo. Então imagina que eu já havia tentado passar no Enem durante dois anos, né, e no último ano eu havia ficado em Matemática e Redação. Então, pra ter que melhorar essas notas, eu tive que estudar um pouco mais, né. Então naquela época eu estudava no refeitório do pavilhão, vinha até a biblioteca e pegava alguns livros, e assim estudava durante a manhã, um pouco à tarde, e também à noite na cela. Perfeito. E Marcia, ele serve de exemplo para outros internos. A gente pode perceber que aqui tem internos estudando há alguns meses já. Eles fazem alguns grupos de estudo, têm apoio de professores, e se reúnem todos os dias em duas turmas, pela manhã e durante a tarde. A reportagem completa nós vamos mostrar no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Dá pra mudar, hein? Tá vendo o que eu digo? Dá pra mudar sim. Você que tá aí do outro lado aí acompanhando a gente, existe ressociabilização, e se o preso quiser, ele muda de vida, sim, aquela pessoa que foi condenada de justiça. O programa da Comunidade vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Uma ótima tarde pra você. Até amanhã.